Olha quem veio hoje aqui para o estúdio, a Bettina, pessoal. Hoje ela veio comigo aqui, porque ela adora vir para cá, é sério, vocês não tem noção, ela ama vir para cá, porque aqui tem muita gente, ela ganha muito carinho. Bom, enfim, eu venho hoje para trazer uma lista para vocês de filmes muito bons, tanto de Netflix quanto de Prime Video, aquela lista que eu dou uma misturada, mas você precisa ficar comigo até o final do vídeo, não saiam por nada nesse vídeo, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um invasão, e é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para te trazer um listaço agora para a semana, para você não perder tempo com os seus filmes. Então fiquem comigo, mas eu preciso daquele like, né, pessoal? Aquele like sincerão, aquele like que ajuda o nosso trabalho aqui a continuar no YouTube e também a sua inscrição. Agora, se você ainda não votou no iBest, pô, dá aquela moral lá para a gente, pessoal. Ajuda a gente a continuar subindo nessa lista, o link está na descrição. Você pode votar todos os dias para continuar crescendo nessa lista, nessa premiação maravilhosa que eu estou participando mais uma vez. Segundo ano consecutivo participando com o melhor influenciador de TV e streaming. Então vote no iBest, beleza? Bom, o primeiro desses filmes se chama A Colônia, do ano de 2013. É um filme que eu nunca tinha visto. É por isso que eu fico um pouco chateado quando as pessoas reclamam, sabe? Pô, filme antigo. Eu nunca tinha visto esse filme, pessoal. Nem todo mundo viu todos os filmes do mundo. E esse filme, ele é legal demais, é bom demais. Está na Prime Video, conta uma história ali sobre um futuro distópico, né? Onde basicamente o mundo está muito devastado, principalmente pelo gelo, pelo frio, né? E ali as coisas são divididas em colônias, né? São diversas colônias com diversos seres humanos sobrevivendo a tudo aquilo, né? Tentando ali manter até uma hierarquia em relação aos lugares. Inclusive o ator aqui, Laurence Fishburne, ele interpreta um desses líderes de uma dessas colônias que eles acabam perdendo contato com uma outra colônia. E ele e mais um homem decidem ir atrás de respostas. O que está acontecendo por trás dessa falta de comunicação e tudo? E é logicamente, entre essa jornada, eles vão enfrentar algumas questões complicadíssimas e fazer algumas descobertas também. O filme, ele é muito bom, pessoal. Ele é atmosférico, tem efeitos especiais muito bons para a época, principalmente. E tem uma história bem interessante que vai explorar relacionamentos humanos, uma aventura, um pouco de suspense também psicológico. E o filme é bom demais. Está lá, perdidaço, na Amazon Prime Video, a colônia do ano de 2013. O próximo se chama Adeus, Professor. É um filme que eu gosto muito. Já coloquei ele numa lista aqui faz um tempão, esse filme faz até tempo que eu não indicava. É de 2018. E tem o ator de Onidep, pessoal. Num papel bem excêntrico, não tão diferente quanto os que ele está mais acostumado. Por exemplo, aqueles papéis mais do Tim Burton e tudo. Mas é um papel bem interessante. O filme consegue passear por um drama e também por uma comédia ácida em alguns momentos. A história sobre o professor interpretado pelo Johnny Depp, que ele descobre que tem uma doença terminal e tem poucos meses de vida. E de agora em diante, ele resolve viver a vida de uma forma mais intensa. E ali ele começa a experimentar algumas coisas da vida, começa a ser mais verdadeiro com algumas questões. E logicamente o filme vai trazendo algumas mensagens em torno disso, sobre vida mesmo. Sobre perspectiva de vida, sobre objetivos, sobre autoconhecimento, autodescoberta, que é bem legal. Belíssima atuação do Adeus, Professor. Nem de longe é um dos melhores filmes do Johnny Depp. Nem é um filme tão falado assim do Johnny Depp. Mas o filme tem uma nota alta de crítica. Também com uma nota de 7.5 no IMDB. É um baita filmão, pessoal. Vale a pena demais. E também esse está na Amazon Prime Video. Assistam Adeus, Professor, que é muito legal. O próximo agora vem de Netflix. Vem de Netflix. Inclusive faz tempo que eu não falo desse filme. Eu adoro esse filme. Se você quer um suspense psicológico, com uma pegada criminal, você precisa assistir O Guardião Invisível, que é o primeiro da trilogia. Existem outros dois filmes, mas o primeiro é o melhor dos três, com toda certeza. E se você não quiser ver os outros dois, ele é finalizado. Ele não deixa aquele gancho. Do dois para o três, deixa um gancho que não tem como você não ver. Mas o um dá para você assistir somente e ele se sustenta muito bem. Porque a história consegue ser finalizada, beleza? Bom, a história que se passa na região norte da Espanha, um lugar maravilhoso. Tem muita chuva também, frio em alguns momentos. Tudo bem atmosférico. As paletas de cores são frias e intensas. E consegue remeter esse essenso de urgência. Ao mesmo tempo, mistério, que é o que tem muito filme. Que é em torno de uma morte que aparece numa moça, que aparece na beira de um rio lá. E a detetive Amaya chega para investigar o caso. Só que ela vai descobrindo que pode ser que ela tem uma relação pessoal com algumas coisas durante a investigação. E vai atrás de respostas. E logicamente ela vai entrar numa jornada bem intensa, bem misteriosa. Com reviravoltas. E é um filme muito bom de mistério de suspense policial. Que está na Netflix O Guardião Invisível, pessoal. Caso você não queira assistir os outros dois da trilogia, né? Que é O Legado nos Ossos e Oferen da Tempestade. São bons também, pessoal. Só que a finalização do último, ela é mais ou menos. Não precisa porque só O Guardião Invisível, ele já se sustenta muito bem. Como um ótimo filme de suspense policial na Netflix. E o próximo é um filme com uma temática mais leve, mais gostosa. Com a atriz Sandra Bullock. Que eu adoro demais, pessoal. Um filme que está perdida só na Netflix também. Que se chama 28 Dias de 2000. É um filme muito bom. Que também tem uma história muito carismática. em torno de relacionamentos humanos e autoconhecimento. Como eu gosto dessa temática, né? Aqui a Sandra Bullock, ela interpreta uma moça totalmente inconsequente. Ela bebe pra caramba também. Acaba causando alguns problemas. Até que um deles resulta na prisão dela, entre aspas. Para ela não ir para a prisão, ela vai para um centro de ajuda, de autoajudo e tudo mais. Chega lá. É difícil para ela ficar presa naquele lugar com outras pessoas e tudo. E dali em diante, ela vai conhecer uma pessoa, um cara também. Que vai ajudá-la muito nessa jornada de autoconhecimento, de auto-rendenção também. De rendenção. E o filme, ele vem com uma narrativa carismática, leve, gostosa. Com diversas mensagens também sobre a vida. Além do que a Sandra Bullock, lindíssima, está ótima nesse papel. Você vai conseguir se emocionar, você vai rir, você vai sentir um pouquinho de raiva. E é muito bom esse filme. Ele tem diversas camadas, pessoal. E está na Netflix, 28 dias. Assistam agora mesmo, porque é um baita filme bom para você que curte essa temática mais levinha. Você vai gostar demais. E o próximo é 17. 17 é um filme também da Netflix. É um filme do ano de 2019. E os dois últimos filmes foram um pouquinho dramáticos. Mas esse filme, ele é muito bom, pessoal. 17 é um filme maravilhoso, com uma temática incrível. Com também diversas mensagens sobre vida, sobre ensinamentos, sobre família também, né? Sobre autodescoberta também. Aqui é a história sobre um jovem de 17 anos, que ele dá diversos problemas. Ele acaba ficando preso num centro de detenção, né? Ele acaba conhecendo outras pessoas. Ele sempre tenta fugir, sempre dá problemas ali para os monitores do centro e tudo mais. Até que a vida dele cruza com a de um cachorro. E esse cachorro acaba sumindo daquele local. E ele quer, de qualquer forma, ir atrás desse cachorro. E ele entra nessa jornada. Só que a jornada dele não é só o cachorro. Existem outras questões, inclusive questões familiares. Ele tem um irmão mais velho também. E você vai se emocionar demais com a jornada desse menino, pessoal. Vocês não têm noção. O filme, ele é muito bonito, muito bem feito. Ele tem planos abertos incríveis. Colocações que exploram muito a natureza, sabe? E você vai se encantar com o carisma desse filme de alguns personagens. Ele é meio carrancudo no começo. Mas aos poucos você vai entendendo toda a trajetória dele. E vai se emocionar com a história desse jovem no filme 17, disponível na Netflix, do ano de 2019. Assistam, pessoal. Gostaram da lista? Olha, eu espero de coração que sim. Mas se essa não serviu para você, essa daqui vai servir com toda certeza para você não sair desse canal. Link aqui para você não sair desse canal, beleza? Beijão no coração de todos. Até o próximo vídeo. E é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho